Fala galera, aqui é o Deus Oliveira pro canal The Games e o game que eu trago pra vocês hoje é Dream League Soccer 16 É isso mesmo galera, vocês estavam pedindo aí velho e hoje eu vou trazer um gameplay de Dream League Soccer 16 pra vocês Ô galera eu peço desculpa velho por não tá trazendo muitos jogos assim Naruto Mobile, Dream League Soccer que é sério É porque velho, quando tem jogo novo eu tenho que dar prioridade ao jogo novo porque o canal cresce assim cara Tá trazendo coisas novas, beleza? Mas sempre vou tá trazendo pra vocês aí o Dream League Soccer e o Naruto Mobile quando puder Mobile, Mobile, é isso aí, Mobile quando puder, beleza? Mas então vamos parar de enrolação velho Hoje nós vamos enfrentar aqui a Argentina na Copa Internacional, é velho, a Argentina deve ser foda hein Eu quero só ver, meu time tá com o nome de Super 11 ali ainda né, mas é o Super Heroes, tá com o uniforme Super Heroes Vamos jogar aqui então velho, vamos jogar, vamos enfrentar a Argentina aí Não, o lá o estranho é que o Messi tá lá no time deles também e o Messi no meu né, mas de boa E vamos lá e vai pra cima dele Super Heroes, o Super Heroes tá entrando em campo Já tá lá o time da Argentina se preparando, Agüero ali parece, não, Masquerano Masquerano tá ali, tem o Messi, tem o Agüero também tá lá na frente lá, tem o Agüero Meu, tem o Cristiano Ronaldo, o Neymar, tem o Messi também, tem o Suárez e tem uns caras aí galera, vocês podem ver aí Lembrando que eu não uso o Hacker, beleza? Pra um engraçadinho aparecer e falar, ah com o Hacker é fácil Não cara, eu não uso o Hacker, beleza? Vamos lá então velho E começou o jogo, já tomou a bola o Cristiano Ronaldo Viu passando o Oscar, tocou, Suárez Uh, olha o Suárez, nossa, aqui de híbrido o Suárez merece, vai até fazer um gol velho Uh, e defendeu o roleiro Uh, o Super Heroes já começou no ataque cara, começou no ataque Ó, depois de um de braço desse do Suárez, chutou no cantinho e o Guadalho defendeu velho, vamos lá Eu acho que é 1x0 pra nós já hein, Neymar de cabeça Cristiano Ronaldo, uh, que isso velho, o que eu fiz aqui que eu não entendi, nem eu entendi né Vamos lá, Messi cruza a bola pra área, Cristiano Ronaldo chegou, uh Tirou o zagueiro, olha lá Suárez, não, e o goleiro defendeu E é pressão do Super Heroes pra cima da Argentina E a Argentina acho que não vai dar conta do Super Heroes não hein Vamos lá, Messi vai cobrar a bola Cobrou, agora Oscar, uh, e tirou a zaga E é pressão da Argentina o tempo todo Da Argentina não né, é da verdade do Super Heroes Uh, toquei errado, panguei Olha o Messi, tomou, tocou, uh, tocou de novo Cristiano Ronaldo vai chegar, cara a cara com o goleiro vai fazer Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol do Super Heroes Cristiano Ronaldo, depois de um lindo passe de Messi chegou Chutou na saída do goleiro no cantinho pra abrir o placar pro Super Heroes Demorou mas saiu, cara, 1x0 aí, 1x0 Finalzinho do primeiro tempo, tá bom cara, o jogo tá bom aqui Apesar que a Argentina não fez nada comigo aqui até agora, mas de boa Uh, só porque eu falei, pode dar mole não Não pode dar mole pro Messi não, que o Messi faz filho E vai acabar o primeiro tempo e acabou o primeiro tempo Fim do primeiro tempo 1x0 pro Super Heroes pra cima da Argentina Super Heroes tá mitando hein galera 1x0 pra cima da Argentina Dá mole pro CV Dá mole pro CV Opa, e é pênalti É pênalti para o Super Heroes Depois de um de braço do Cristiano Ronaldo, olha Chama a polícia O cara meteu, chama a polícia seu juiz, chama a polícia Olha lá o homem, Cristiano Ronaldo É ele contra o goleiro, vai ele Batiu, vai o Cristiano, vai bater Batiu, bateu, no gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol do Super Heroes Cristiano Ronaldo marcando seu segundo de pênalti Esse jogo tá muito real hein Cristiano Ronaldo marcando de pênalti E o Super Heroes quer mais Opa, quase filho Sacanagem Olha o Cristiano Ronaldo pegou Vai levando, vai fazer o seu terceiro gol Olha o gol, olha o gol, olha o gol Olha o gol, olha o gol Gol do Super Heroes Cristiano Ronaldo faz o seu terceiro Na saída do goleiro chutou no cantinho Sem chances 3x0 pro Cristiano Ronaldo Não é pro Super Heroes não, pro Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo tá muito foda nesse jogo hein Olha lá, ele pegou, já tomou Tentou achar peleta ali, mas errou Mas beleza Eu acho que vai tá Ah, não vai dar mais um, tá acabando já Vai ser o último ataque da Argentina Vai ser a última chance que ele tem pra pelo menos fazer o gol de honra Ih, eu acho que nenhum gol de honra vai fazer a Argentina Vai acabar Vai acabar E acabou O Super Heroes vence a Argentina Com 3 gol de Cristiano Ronaldo Cristi mito O cara é foda velho 3x0 3 gols do Cristiano Ronaldo Super Heroes aí É campeão velho É campeão não né Na verdade Deixa eu ver se tem outro jogo Deixa eu ver Ok Ah, tem mais jogos ainda Agora eu vou pegar a Espanha velho Depois eu vou pegar a Espanha E talvez eu traga o gameplay pra vocês Mas então galera Esse foi o gameplay de hoje Eu espero que vocês tenham gostado aí cara Se você gostou Não se esqueça de avaliar Deixar aquele like maroto Porque ajuda muito na divulgação do canal Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Para não perder nenhuma novidade Porque sempre vai ter novidades aí cara Droid League Soccer Naruto Mobile Todos os jogos mobile Vai ter aí pra vocês Belezinha? E também não se esqueça de me seguir Nas minhas redes sociais Tá tudo na descrição aí Tweet, Snapchat, Instagram Tem tudo o que você pensar aí Instagram Tem tudo o que você pensar aí Belezinha? Segue lá velho Pra gente ficar pertinho do outro aí Ok? Mas então é isso aí galera Tô ficando por aqui Muito obrigado por tudo Até a próxima Grande abraço Fui e valeu! Tchau 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 Tchau